E aí, jovens, firmeza! Começando aqui mais um vídeo do canal Asgard Games, eu sou o J.S. Paul e vamos que vamos para mais um vídeo de review. O jogo que eu trago hoje para fazer um review é Curse of Blade, jogo que está na sua versão demo, né? Estou trazendo aqui a versão demo dele. E eu acabei de encontrar esse jogo, na verdade eu acabei, eu não estava nem procurando um jogo para fazer demo, já tem um outro jogo para fazer review, aliás, né? E eu acabei encontrando esse jogo muito por acaso, e ele está quase para ser lançado, ele vai ser lançado agora dia 6 de novembro, se não me engano. E é um jogo bem interessante, eu achei ele bem simplesinho, é um jogo indie, né? E o Roguelite, olha só. É um jogo onde você, o seu personagem do Roguelite em si, é o próprio Cursor, então por isso que o nome é Curse of Blade. Então vamos dar uma olhada aqui, parece um jogo bem bacaninha. Só por isso ser estranho, eu já curti. Ah, escolha o personagem, então uma espada de madeira, um cursor de madeira e um cursor... Cursor Blade, vamos com o cursor Blade. Vamos lá. Basicamente você é o próprio... Ah, entendi qual é a pegada, vocês já viram, né? Basicamente eu tenho que destruir os inimigos ali, passando o cursor neles. Eu não estou apertando nenhum botão, nem nada, tá? Eu só tenho que passar o cursor neles. Eu tenho que passar rápido o suficiente antes de eles consigam me atacar. Sendo atacado, eu perco vida aqui. Ah, esse aqui vai espanar um Cactus, vai ficar andando, acho que volta no cursor. Chast de dar um triplo de dano, provavelmente é uma chance de crítico, né? Ah, ele tropa estrelas que podem dar dano aos inimigos. Vamos de Cactus. Difícil, hein? Difícil, já morremos assim na segunda way. Tá de novo. Acho que não era pra perder tão rápido, não. É, uma coisa que eu já percebi, ele não tem, pelo menos por enquanto, né? Ele não tem nada que eu... É a parte mais interessante do Cactus Vogue Light, que é uma evolução fora do game, né? Tipo, você faz a run, perdeu ali na run e ela acumulou alguma moeda pra... Ou liberou alguma coisa pra te deixar mais forte entre as runs, né? Ah, tem que ser mais ligeiro. Já sei se eu considero os inimigos... Tá. Ó, difícil isso aqui, hein? Difícil? Difícil? Meu Deus, cara. Esse jogo eu acho que não é pra ser tão difícil, não. Eu gostei da arte desse jogo. A arte desse jogo eu achei bem interessante. Deixa eu ver. Ele dá menos dano e ele começa com mais coração. Não, vou começar com esse aqui, não. Então, eu acho que primeiro que você tem que acabar focando num inimigo específico ali. Ah, tá. Eu acho que tem como... Tem... Usabilidade? Eu tô viajando. Tá alguma coisa ali em cima. Tá marcando ali o... Cursor. Eu tô achando que eu tô deixando alguma coisa passar. Deixa eu ver. Ah, tá. Ah. Entendi, entendi. Eu acho que eu entendi a pegada dele. Quando eu aperto o botão direito, eu meio que rolo. Como se eu desviasse do ataque. Nossa, isso aqui é difícil, hein? Difícil, difícil, difícil. Ah, já começou todo mundo me atacando. Pô, é impressionante como a segunda run é extremamente mais difícil que a primeira. Ah, eu droppou o coraçãozinho também. Sim, passada a segunda run. Meu Deus. Ah, adiciona mais dois corações. Luz a vida máxima de todos os inimigos. Olha, eu só consegui passar. Ah, droppou os corações. Fazer o fogo. Vou dar o fogo. Eu tô conseguindo desviar de alguns golpes. Girando, mas bem poucos golpes. E morri. Oh, mais uma. Colher esse outro agora. Com mais irei, dá mais ou menos dano. Uma estética diferente, né? Pelo menos, do jogo, né? Ele tem uma estética bem diferente. Só que assim, eu pensava que nessa demo aqui, né? Como é uma demo meu pro pré-release, ele teria mais coisas, né? Mais opções. Mas vamos dar uma olhada aqui até onde a gente consegue ir. Eu acho que eu que tô falhando. Isso é bom nesse jogo. Divideu a vida dos caras. Cara, eu tô vacilando nessa desvia de golpe. Não sei se é porque no mouse eu tenho essa desvia. Tá uma bomba. Olha, eu consegui desviar, mas imagina que eu não desviar de todo o dano. Difícil. Eu tenho que desviar bem quando eles vão atacar mesmo. É muito de timing, tá ligado? Precisa de muito, tá muito certinho. Se ter nenhum, eu gostei. Eu acho que pressionar essa segunda wave aqui, ela está totalmente desbalanceada, cara. Se você já dá o tempo de dano. Ou tem que ser um pouquinho mais frenético, eu não sei. Mas assim, cara, meu Deus. Não sei se é pra eu estar dropando mais vida, tal, dos inimigos. Vou montar nos dedos as vezes que eu consigo passar da segunda wave. Veneno. Mais dois corações. Pô, esse mês não vai em mim, agora que eu vi Eu não estou dizendo mais nada E vamos mais uma vez Uma coisa que eu não sei, é se eu só estou tomando quando eu bato neles Ah, eu acho que eu percebi um negócio aqui Entendi a besteira que eu estava fazendo Eu tomo dano, quem toma dano é o próprio cursor Então assim, eu só tomo dano dos inigos, dos slimes Agora entendi a besteira que eu estava fazendo Se eu ficar perto do slime, enquanto ele está naquela animação de atacar, né? Então eu posso, tipo, demorar bastante tempo Eu pensava que era, tipo, eu tinha que fazer muito rápido, sabe? Posso demorar mais tempo, dizia Ah, nossa, é bem mais rápido do que eu imagino Mesmo assim, eu vou lá e tomo dano Nossa, eu fico muito mais tranquilo quando eu descobri o ovo Ah, dá mais um de dano por cada um dos corações faltantes O que você tenta receber? Ah, dissolvência mais lá Ah, não esquece de usar uma coisa Vamos lá. Pode usar ele que toma muito dano, não toma dano aliás. Quase morrendo. Dá dano pra todos os inimigos toda vez que tomam dano. Dá o dobro de dano no começo da run. Hum, tomei. Agora, agora o jogo ficou com outra vibe. Agora eu entendi. Mas eu ainda acho que deveria ter alguma coisa pra dar o pegadinho no seu... No seu cursor, né? Entre runs, né? Isso aí é uma coisa essencial pra qualquer roguelite. Cara, quando você joga jogos assim que são baseados em mouse, você percebe como é difícil... Fazer trabalho fino com o mouse. Dobro de dano no começo da run. As estrelinhas eu gostei. Tipo... Passar o mouse só no lugar onde o inimigo não tá fazendo animação de ataque. Cara, meu Deus, já é treta, hein? Porque dependendo de quão estágio ele tá da animação, dá pra você atacar ele, né? Eu peguei uma de bomba, eu não entendi o que é. Não sei se eles explodem, depois que eu mato. Ah, não. É quando eu acerto, mas tem chance de aparecer uma bomba. Eu jogo bem rapidinho, né? Bem tranquilo. Deixa eu ver... Duas habilidades máximas de todos os inimigos. E raio. Sério que eu tomei isso? A maior chance de aparecer a bomba. Eu fico invisível a cada 10 segundos. Adiciono mais dois corações. Gostei dos cacos. Depois que eles se dividem, eles já saem atacando, velho. Eu vou colocar essa aqui de congelar. Vou colocar essa aqui de congelar. O que é isso? Achei a minha vida, né? Bomba, carpa! Maravilha, mais carpas! Caramba, velho! Tô sofrendo Com mal tempo esperando pra atacar E quando eu ataco Eu me enferro Mas é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Esse jogo foi mais curtido O jogo é mais simples, né? Mas é um jogo interessante Como eu falei pra mim A única coisa que faltaria nele Pra ele ser mais legal ainda Ele é bem dinâmico, né? Pra ele ser mais legal ainda Ele tem a parte do roguelite Que é, pra mim, o mais importante Tem que ter em todo o roguelite Que é o ato de você Evoluir o seu personagem, né? Que é, no caso, o cursor Fora da run, né? Se ele faltou Eu achei bobo Não teria adicionado isso Não sei qual foi o tempo De desenvolvimento desse jogo Mas eu achei, caramba Seria algo Meu, simples de fazer E... Talvez alguma... Difícil de balancear, né? Acho que talvez Seja o maior problema Mas... Vou curtir o jogo Achei ele bacaninha Bem simplesinho Vamos ver como que ele vai ser No lançamento Vou dar uma olhada lá Vou adicionar na wishfish Se tiver alguma diferença Eu trago pra vocês Se não tiver Fica para a próxima Beleza? Espero que vocês tenham gostado Se curtir o vídeo Não esquece de deixar aquele like Se curtir o vídeo Não está inscrito no canal Se inscreva Até mais Valeu E abraço